Francine Beatriz Abreu O Apocalipse, as revelações de Cristo a João, o caminho iniciático do homem. A figura de Jesus é conhecida universalmente. Suas palavras alcançam a todos, mas cabe ao homem buscar compreender conforme vai evoluindo os ensinamentos mais profundos de Cristo, que convidam à interiorização e ao despertar espiritual. Este o objetivo desta obra. Mensagem inicial O homem ainda não pode ouvir o chamado de seu coração. O homem está cego para a luz. O homem está vivendo nas sombras por causa de seus atos no mundo. Sim, os atos do homem iniciaram essa guerra fatal dos dias de hoje. E enquanto ele não puder ouvir Deus dentro, no interior de seu coração, o homem agirá como uma criatura não razoável, que não pode entender o propósito de sua própria vida, que é criar em sua consciência o sentimento de fazer parte da unidade de todo o universo e entender o plano de Deus por trás de cada vida humana, que é sagrada por causa disso. Então você e eu somos agora um exército de paz, como os cavaleiros de Cristo. Devemos fazer o nosso trabalho mostrando ao mundo a beleza da vida humana. Por que estamos aqui e por que devemos ajudar uns aos outros em vez de criar uma guerra para construir um muro entre homens que são irmãos, filhos do único Deus? Sim, o um, ele é a única razão, o começo e o fim de toda a criação. Com seu comando, a vida como conhecemos poderia simplesmente desaparecer deste planeta. Então por que toda essa raiva e esse estado competitivo de todas as nações, tratando-se como inimigas? Por que criam um muro para separar homens que são feitos da mesma substância, amor, de Deus? Vamos começar a nos amar. Sejamos o melhor que pudermos para nossos irmãos e irmãs. Vamos nos entender como pessoas falando línguas diversas, mas conversando sobre a única verdade, porém de maneiras diferentes que chegarão ao mesmo fim. A casa de Deus, ou podemos dizer, a vontade de Deus. A vida de toda a humanidade, seu destino está nas mãos de nosso único Deus. Deus não criou a guerra. Ele nunca criou uma única guerra. Apesar disso, os homens continuam a simular a vontade de Deus como se a humanidade pudesse traduzir as palavras divinas, como se Deus pudesse querer dar ao mundo momentos tão ruins como testemunhamos hoje em dia. Uau! Quão estúpido um homem pode ser para acreditar nessa falsa verdade? Como nos tempos atuais, alguém poderia se imiscuir na vontade de Deus e trazer tamanha tristeza ao mundo? Bem, temos que entender a mente do homem, inicialmente, e toda a sua deseducação para saber um pouco do espírito da guerra. O homem insiste em pensar separadamente, na dualidade. Ele não consegue sentir um senso comum, a unidade interior. Isso é muito triste, porque hoje deveriam ser tempos de comunidade, fraternidade e sociabilidade todos aqueles comportamentos humanos que mostram uma mente aberta, um nível mais elevado de consciência. Pelo menos pensávamos nós que vivemos no plano espiritual, que a vida humana caminhava dessa maneira. Mas estávamos errados, e agora enfrentamos um novo começo para a maioria da humanidade. A humanidade como a conhecemos neste planeta não existirá mais. Em seu lugar aparecerá um novo homem, para reiniciar a marcha humana sobre a Terra. As formas humanas antigas desaparecerão e as almas serão conduzidas a outra dimensão da vida pela boa vontade do Pai Sagrado. Aqui restarão apenas os escolhidos para reiniciarem os trabalhos neste belo planeta que foi corrompido pelos atos humanos. Então agora estamos no começo e ao mesmo tempo no fim. Estamos diante de um novo ciclo cósmico. Podemos ver o que vem por aí. Para os escolhidos, os tempos que virão serão de muito trabalho para a reconstrução, reconstruir o que restará no planeta. A natureza que vai sobreviver terá que ser restaurada. Por outro lado, a maioria que partir viverá dentro de suas próprias consciências e por muito tempo permanecerão no lado escuro da lua, até que tenham conquistado ao menos um pouco a capacidade de entender sobre o amor. Por enquanto o que eu digo a você é permaneça desperta com sua mente e sua cabeça para ouvir nossas reivindicações. Você deve estar conectada conosco para representar nossas palavras no mundo onde sombras pesadas estão cobrindo o céu. Mas ainda há estrelas para cegar com suas luzes o inimigo que quer dominar pela raiva seu irmão da espécie humana. Enfrentamos momentos ruins, como nos tempos antigos estamos submergindo em águas turbulentas. Poucos permanecerão despertos. Somente o amor será a força que ajudará os escolhidos a permanecerem no planeta. Os tempos anunciados chegaram. Comecemos agora os anos finais, descritos no apocalipse. Então, temos muito trabalho a fazer. acabamos de começar. De seu irmão na luz, K. 23 de outubro de 2023. Prefácio O apocalipse significa a revelação e deve ser assim interpretado como uma mensagem espiritual recebida diretamente de Cristo por João, mas direcionada a cada homem. Ele traça os desafios da iniciação humana até sua iluminação e apresenta em seus capítulos as tentações do homem que foram retratadas na vida humana de Cristo. Mostra por simbologias o que viria para cada um, filho de Deus, na sua trajetória humana na Terra, nos últimos milênios, como força oposta, contrária à ressurreição. Para desviar os homens do caminho da luz, dificultando sua redenção, a entrega do seu ego a Deus para nascerem em espírito, na vida una e espiritual. Trata-se aqui de um tratado simbólico, muito bem elaborado por quem acessava com profundidade a mente de Cristo e seu desiderato. Propiciar o desenvolvimento das faculdades divinas adormecidas no ser humano que segue ainda iludido pelas trevas da sabedoria. A vinda de Cristo ao mundo surtiu o efeito de reunir um grupo de trabalho para sua obra. Agora, ele retorna em espírito e verdade para finalizar o trabalho iniciado. Como um pai, ele quer o sucesso de seu filho, mas almeja sobretudo que a felicidade espiritual seja alcançada pelo esforço propício de cada um, na senda que o levará à libertação. Desta forma, temos aqui um estudo da mente humana que deve ser lido com a consciência espiritual aguçada. Só os puros de coração que estão libertos de preconceitos e sectarismos não se iludem mais com racionalismo imperante e conseguem ler além das linhas escritas não com tinta mas com sangue suor e lágrimas de Jesus. Sendo assim a pobre humanidade carente foi direcionada à revelação e é chegada a hora de sua desmistificação para que os homens de bem enxerguem com seus olhos internos o propósito de sua vida na terra e almejem sua salvação. E quem tem olhos veja Cristo está aqui presente e deseja nossa vitória interna como filhos de um mesmo pai. Somente sendo todos um unidos num mesmo ideal crístico de amor a humanidade como coletividade irá se levantar como a serpente do deserto de Moisés. Muitos já enxergam com o coração e vislumbram a beleza do mundo real mas ainda muito trabalho a ser feito para aqueles irmãos que possuem em seu interior a semente divina do amor mas não a puseram em manifestação a pureza de coração é requerida aos que desejam estar na realidade divina assim é e a verdade vos libertará Jota 22 de janeiro de 2024 este livro é dedicado a todos os puros de coração introdução a palavra religião significa religação a reconexão do homem ao seu eu verdadeiro interno e divino a centelha a divina da fonte de tudo que é sempre foi e será a quem chamamos de Deus nesta medida o homem no estágio em que se encontra necessita deste instrumento para que volte a casa do pai de onde adveio e assim se reencontre com sua essência espiritual no curso da jornada evolutiva o espírito ingressou na manifestação humana para desenvolver potencialidades divinas somente possíveis na vida física entretanto ele acabou perdendo os laços que o sustentavam espiritualmente devido ao mau uso do seu livre arbítrio recordava-se nas primitivas eras quem era de onde veio e porque estava aqui porém com o passar do tempo e das idas e vindas reencarnatórias ao planeta foi obscurecendo sua consciência afundando cada vez mais nos padrões mentais sustentados pelas trevas da sabedoria antítese da espiritual que é divina nos primórdios da civilização a memória da antiga humanidade assim como seu tempo de vida eram grandes muitíssimo maiores que os atuais como no início de sua estada na terra o homem ainda se recordava do mundo espiritual de onde procedera bem como de suas faculdades psíquicas e poderes mentais criaram-se mitos deuses e semideuses que até hoje permeiam o imaginário infantil as histórias lendárias e os ensinamentos espirituais de tal época permaneceram como sabedoria ancestral povos celtas vikings tribos germânicas áreas hindus indígenas americanos etc tendo sido passado de pais para filhos e preservados de geração em geração nesse período o homem não havia se individualizado não se sentia como um eu como um ser particular mas sim como parte de um grupo e era abrigado no seio do povo de sua estirpe havia ainda um vínculo intuitivo com o mundo espiritual por isso não havia necessidade de uma religião entretanto a partir da era ariana pós-dilúvio a memória do homem já não era tão privilegiada e muito do que ele sabia como geração grupo ou tribo se perdera alguns ensinamentos espirituais lendas e mitos ficaram preservados nos vedas e mais tarde no velho testamento ou torá porque sempre há guias enviados por cristo em todas as épocas ainda que as mais obscuras da humanidade a executar o serviço divino por ele proposto no velho testamento está descrita de forma clara e expressa a profecia do advento do messias da luz que viria a iluminar o mundo naquele momento o homem já não se recordava quem era nem o que vier a fazer neste planeta escola razão da vinda do cristo a terra assim podemos dizer que até a chegada do cristo todas as religiões e crenças preparavam o homem para o despertar da consciência crística ora em andamento toda a revelação religiosa anterior ao advento do cristo era em verdade um prenúncio de jesus tudo evolui o homem sua consciência e as religiões nessa medida estas espelham a jornada do homem na terra tendo servido cada qual ao seu momento histórico e lugar com o progresso material da civilização o intelecto venceu a intuição as faculdades psíquicas foram diminuindo dando lugar ao culto da inteligência racional do lado esquerdo do cérebro o que acabou por atrofiar o direito com raras exceções com isso a memória foi ficando cada vez mais diminuta a consciência espiritual deixou de se comunicar com a mente quanto mais o homem se intelectualizava mais a verdade lhe desaparecia passando a viver literalmente sob o véu da ilusão da matéria a ponto de duvidar da vida real a espiritual passados dois mil anos da vinda de Jesus Cristo o mais excelso ser que a terra já recebeu seu guia e protetor que preside sob os auspícios divinos os destinos de cada ser vinculado a este planeta e onda evolutiva é momento de voltarmos para dentro e reconhecer quem somos na realidade buscando autoconhecimento para o alcance da iluminação e desta forma poder voltar a visão a contemplação dos mundos de onde somos originários e que fazem parte do reino de Deus só assim cumpriremos com êxito o projeto evolutivo a nós proposto o que foi a muito aceito por nossa entidade multidimensional e imortal que é divina e eterna centelha divina da fonte de toda sabedoria amor e poder que é Deus o apocalipse é um livro iniciático as revelações de João vem demonstrar que a iniciação é possível que em cada ser existe a luz a força necessária para a ativação das faculdades psíquicas que serão despertas através de Cristo João era um iniciado iluminou-se na luz de Cristo por puro amor a ele você pode seguir o mesmo caminho desde que cultives a verdade terás vida João o discípulo mais amado e amigo de Jesus irmão de Tiago maior filho de Salomé e Zebedeu presente no momento da transfiguração juntamente com André e Pedro pode compreender já naquele momento o destino de todo ser humano a luz foi o único apóstolo que esteve junto a Jesus na cruz recebendo a incumbência do próprio Cristo de cuidar de Maria perseguiu desde muito jovem o ideal crístico vindo a residir na Grécia após a crucificação onde escreveu o evangelho e o apocalipse faleceu em Éfeso no ano 103 depois de Cristo quando contava com 94 anos contudo conta-se que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar ali uma igreja capítulo 1 João e o apocalipse João era um iniciado um servo de Deus ele escondeu sob símbolos o que precisava ser dito para a humanidade por vindoura que não escutaria nem veria Deus o mundo espiritual para ele se abriu porque foi arrebatado em espírito para ver escutar e sentir a verdade o espírito do homem dorme na matéria é preciso acordá-lo do sono profundo destes últimos dois milênios para que se compreendam as palavras da salvação Cristo não pôde vir em presença no momento da revelação a João pois vive no reino celestial mandou um anjo emissário que encaminhou o espírito de João para a visão das coisas necessárias ao amadurecimento dos homens como filhos de Deus a escrita é simbólica esconde-se sob signos aquilo que é necessário compreender com o coração e não com a razão Cristo está nele é através do coração que o homem alcançará a verdade que é a vida assim não se tem aqui um tratado científico capaz de ser desvendado pelo intelecto do homem o que se faz necessário é o homem acessar a câmara mais sutil de seu corpo que o liga às grandes esferas é através do desenvolvimento do amor universal que todo o poder do coração é ativado capacitando o homem a ser Deus em mente e compreender sua verdade eterna onde há sabedoria aqui a sabedoria é preciso ver sentir e escutá-la com os órgãos do espírito que é feito de amor divino em ação e espera por nosso reconhecimento a união do homem ao divino é o fim do caminho os acontecimentos descritos tão terrivelmente no apocalipse são em síntese uma metáfora da trajetória evolutiva de cada alma humana neste planeta bem compreendidas e postas em prática as palavras simbólicas de João são capazes de encaminhar o homem à salvação ao novo céu e à nova terra onde habitará a justiça a revelação foi trazida para impulsionar o homem para a correta ação João viu sentiu e acreditou porque amava profundamente a Cristo esse amor sublime imparcial impessoal universal é o caminho para o alcance da tua iluminação para que a luz de Cristo habite teu coração e te guie com segurança ao lar sagrado da bem-aventurança eterna onde Deus habita estamos no fim de um ciclo da humanidade na terra e para ingressar no novo é necessário discernimento moral e espiritual só quem vive na verdade poderá ver sentir e atuar no mundo real anunciado por João que seja proveitosa e útil a leitura desse texto sagrado para a tua evolução espiritual sendo João um servo de Deus tu também podes sê-lo capítulo 2 Jesus o modelo humano o homem perfeito que ingressou na história universal como Cristo segundo fora anunciado pelos profetas é o mais elevado de todos os seres que já habitou a terra embora não tenhamos até hoje compreendido em sua completa magnitude é essencial aquele que almeja evoluir espiritualmente que iniciou o processo de autoconhecimento e reforma interior ter a consciência de que sem seguir o modelo de Cristo os exemplos deixados por Jesus de Nazaré não terá verdadeiros avanços na senda que o levará de volta a vida eu sou que sou luz disse Deus a Moisés somos luzes porque somos divinos filhos de Deus Pai eu sou é o princípio do amor divino Cristo em ação a entidade da qual cada homem em essência faz parte o homem imbuído de consciência crítica pode abrir a boca e dizer eu sou o que sou Jesus encarnou o Cristo de Deus e o aspecto divino do amor para guiar os homens ao único caminho que leva a vida eu sou é a expressão de Deus assim a divindade que preenche todo o universo foi dado o nome de eu sou pouco a pouco o homem compreenderá intuitivamente o sentido mais profundo do eu sou o que sou e das palavras de Cristo eu e o Pai somos um uma unidade um só verso universo o um e o muitos ao mesmo tempo porque há uma interconexão do todo as suas partes aquele que está desde já imerso no universo divino embora atuando nesta experiência terrena sente em si a união Deus homem através das sincronicidades das coincidências dos acontecimentos exatos e certos em sua vida através de uma mão invisível que o guia para onde deve ir fazer e atuar essa a beleza da vida criada por Deus que espelha bem-aventurança em todas as suas centelhas que com ele vibram em sintonia transcorridos dois milênios da vinda de Cristo à Terra os homens começam sentir o impulso do Cristo amor em suas vidas quanto mais o homem segue o exemplo de Jesus mais amor pode carregar o coração se expande e é ali que a transição acontece do homem espírito divino é no chacra cardíaco que está o portal para a vida real e espiritual o amor familiar conjugal e consanguíneo transformar-se-á gradualmente em amor universal de alma a alma abarcando o cosmos e todas as formas de vida a era da fraternidade terá início essa a perfeita religião que espiritualiza eleva em flama a vontade do homem que passa a ter uma meta clara em sua vida querer fazer parte do universo divino de amor claro que todas as religiões tem em si algo da verdade mas como tudo evolui o pensamento humano também deve evoluir as mentes precisam estar livres de preconceitos sectarismos e dogmas se quisermos compreender o Cristo somente atuando desta forma é que o homem conseguirá a liberdade espiritual e renascerá em espírito e verdade como Jesus nos demonstrou ser possível há dois mil ou anúncios